Toda hora Minha Lucina, você me pegou pra te amar Oh, Dalma, Dalma Néria Oh, Dalma, Dalma Néria Dalma, Dalma, Dalma Néria Oh, Dalma, Dalma Néria Tudo que faço é só pensar nos bons momentos Do nosso encontro pra te ver Se você quer tomar um chope ou ir pra cama O que quiser me faz feliz Oh, Dalma, Dalma Néria Oh, Dalma, Dalma Néria Dalma, Dalma Néria Oh, Dalma, Dalma Néria Faço o tempo todo só pensando em você Penso tanto, não consigo mais dormir Sonhando acordado, esperando o telefone Tocar tririnho pra te ouvir Oh, Dalma, Dalma Néria Dalma, Dalma Néria Dalma, Dalma, Dalma Néria Oh, Dalma, Dalma Néria É só você olhar, Dalma Está tão perto de você Posso deixar de ver você, minha menina Posso deixar de te olhar Seu balançar ao caminhar Me alucina Você me pegou pra te amar Oh, Dalma, Dalma Néria Dalma, Dalma Néria Oh, Dalma, Dalma, Dalma Néria Dalma, Dalma Néria Passo o tempo todo só pensando em você Penso tanto, não consigo mais dormir